Obrigada pela presença de vocês, Pedro também obrigada pela presença. A gente vai fazer duas perguntinhas para o repórter, tá? Vamos iniciar a entrevista coletiva com o Pedro Rocha. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Raizel Martins do Globo Esporte. Nas últimas partidas você teve a oportunidade de entrar no último jogo contra o Juventude por pouco tempo. Mas eu queria saber para você, né, teve uma estreia, digamos assim, um pouco mais tardia, você tinha chegado no mesmo tempo ali que o Caio e o Alexandre. Eu queria saber como é que está essa adaptação para você e como está também nessa busca por titularidade. Bom, tem sido muito boa a minha adaptação, já estou adaptado a tudo, a cidade, aos treinamentos, ao estilo de jogo do professor. Tem sido muito boa e estou trabalhando, trabalhando bastante para que quando as oportunidades, quando eu estiver dentro de campo, eu venha fazer o meu melhor e contribuir para o nosso time. Esse período que vocês tiveram, né, o empate contra o Juventude fora de casa, aí um período maior de preparação, dez dias sem jogos, deu para descansar também. Como é que vocês chegam para amanhã enfrentar esse Flamengo, um clube que você conhece muito bem, né, um Flamengo que vem cheio de desfalques, né, como é que está sendo esse trabalho mental também que fortaleza. E o Flamengo não vencem há três jogos no Brasileirão. Ah, sem dúvida, né, a gente tem noção, teve noção nesse período aí que a gente teve de trabalho, a importância desse próximo jogo contra o Flamengo, que é uma grande equipe também. Então, a gente se preparou, fez o nosso melhor nesses dias, nos treinamentos. A parte mental também, a gente está muito bem preparado para enfrentar esse grande jogo amanhã. Boa tarde, Pedro. Marta Negreiros, do Sistema Verdes Mares. Falando ainda um pouquinho sobre essa partida contra o Flamengo, você já jogou no clube, né, você conhece aí, tem uma base ali de alguns jogadores, que você era colega lá de companheiro de clube, como que esse seu conhecimento do clube, desse período que você passou lá, pôde ajudar a equipe do Fortaleza nesse período aí de preparação, como que você teve alguma conversa com o Voivoda sobre isso, como que essa sua passagem por lá pôde ajudar o Fortaleza nessa preparação para a partida de amanhã? Não, a gente sabe que o Flamengo é uma grande equipe, tem grandes jogadores, bons jogadores, apesar de alguns desfalques, os outros que ali estão também são muito bons jogadores, e a gente sabe disso. Como eu falei, a gente se preparou muito essa semana, esses dias que a gente teve, para chegar muito preparado amanhã. Acredito que essa semana de trabalho que a gente teve nos deu uma confiança muito boa para chegar bem para o jogo de amanhã, e apesar de eu ter jogado lá, a gente sabe que é o Flamengo, é uma grande equipe, mas a gente está na nossa casa, diante do nosso torcedor, e a gente vai fazer o nosso melhor. Você vem ganhando minutos, nos últimos três jogos, você jogou um tempo inteiro contra o Botafogo, contra o Fluminense, também teve uma oportunidade contra o Juventude, você vai se sentir mais confiante, depois desse tempo aí que você vem entrando, que o Voivoda vem te dando essas oportunidades, como que você está se sentindo mais confiante, e para essa partida contra o Flamengo, com o Robson suspenso? Tem mais uma oportunidade, pode ser que venha mais uma oportunidade para você ali no ataque. Vai ter lei 2, está pensando sobre isso? A gente espera que sim, né? Tomara. Trabalho bastante para isso, para sempre que eu tiver a ideia de campo, eu tiver a oportunidade, eu fazer o meu melhor. Então, estou preparado, se o professor quiser contar comigo, estaria à disposição, para poder, junto com meus companheiros, a gente fazer um grande jogo, e conquistar os três pontos, que sem dúvida é o mais importante. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Anderson Azevedo, do Futebolês. Enfrentar o Flamengo, acho que em qualquer condição, e aonde acontecer o jogo, vai ser complicado. Mas, todo mundo fala da história dos desfalques que o Flamengo vai ter. Você, por já ter estado do lado de lá, quando um time, na condição do Flamengo, chega nessa condição que vem para enfrentar o Fortaleza, às vezes, os reservas, eles entregam até mais do que o titular, em busca exatamente de um espaço. Quais são os perigos que esse jogo de amanhã pode trazer para o Fortaleza? Você disse muito bem, né? Aqueles que, às vezes, não, digamos, não são considerados titulares, que vão receber uma oportunidade, vêm querendo mostrar também, porque todos buscam o seu espaço. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque sabe que o Flamengo que vai estar em campo, seus jogadores vão querer fazer o seu melhor. Então, a gente tem que estar ligado quanto a isso, porque a gente sabe da força do time deles, mas a gente também, em casa, tem a nossa qualidade. E é em busca disso que a gente vai. Você falou em força, e o Fortaleza vai ter uma força a mais para amanhã, que vai ser a presença do torcedor. Praticamente 50 mil torcedores garantidos para esse duelo. O quão importante é o torcedor jogar junto num jogo como esse de amanhã, já que o time vem de três partidas sem vencer? Ah, é fundamental, né? Esse ano o torcedor já provou que ele faz a diferença junto conosco, e dentro de campo a gente sente muito isso também, a força que eles passam, a energia que eles passam para a gente, jogam para a gente ali, que está dentro de campo. Então, desde já, eu queria convocar todos os torcedores também, eu sei que já tem muitos confirmados, mas aqueles que puderem ir comparecer e torcer conosco, passar essa energia positiva vai ser muito importante, porque a gente sabe a importância desse jogo de amanhã. Boa tarde, Pedro Rocha, Miguel Júnior, Rádio Polvo, CBN. Você se destacou no Grêmio, onde você passou jogando pelo lado esquerdo, posso estar enganado, tipo um ponta esquerda lá, caindo pelo aquele setor. É o setor que você gosta mais? Você se adapta mais naquele setor pelo lado esquerdo? Bom, na verdade, por ser um setor que eu comecei jogando de ponta esquerda, assim, e foi o que eu mais joguei na minha carreira, é um que eu tenho um pouco mais de facilidade. Mas ali na frente, acredito que eu consiga desempenhar bem as funções, jogando nas posições tanto mais centralizadas, como abertas pelas pontas. Mas é um setor que eu mais joguei e tenho um pouco mais de facilidade, mas não que seja uma de preferência. Mas, como eu sempre falei, quando eu cheguei aqui, estou à disposição para jogar em qualquer posição que me colocar para ajudar o Fortaleza. Não é uma pergunta, não, é só uma opinião. Então, o Moisés joga na direita e ele vai para a esquerda, porque o Moisés sempre joga lá, né? Agora, Pedro, por jogar contra o Flamengo, que é um time de massa, você já foi jogador do Flamengo, claro que o profissional tem que estar motivado com a camisa que você está vestindo. Jogar contra o Flamengo tem um sabor mais especial, o estádio lotado, é aquele velho basquete, a sexta vale três pontos. Fazer um gol contra o Flamengo vale mais do que de outra equipe, Pedro? Olha, jogos contra time grande são sempre mais interessantes, digamos. O estádio é sempre mais lotado, normalmente jogo da TV, mas eu não ligo muito para isso. Sempre procuro fazer o meu melhor em cada jogo, independente, se é contra o Flamengo, se é contra outro time. Então, procuro fazer sempre o meu melhor e é isso que eu vou fazer sempre na minha carreira. Como é que você tem buscado, Pedro, se encaixar nesse ataque do Fortaleza? A gente tem visto que nos últimos jogos é difícil alguém ter sido sacado. Robson vai sair por conta da suspensão. Espaço realmente está meio complicado, a oportunidade agora você vai ter. Como é que você tem se encaixado junto com seus companheiros e no que o Voivodo também tem pedido? É, eu falei desde que eu cheguei aqui que a briga seria muito boa, né? A gente sabe da qualidade dos nossos jogadores também. E eu venho buscando o meu espaço, no dia a dia, procurando fazer o meu melhor, treinando da melhor forma, para que quando eu tenha a oportunidade, eu possa aproveitar da melhor forma. A pergunta é mais curiosidade. Você é capixaba, de Vila Velha, uma bela cidade, vizinho lá, a Vitória, né? Na verdade, eu sou de Vitória, Espírito Santo. É, Vitória, porque na ficha tem Vila Velha. Vila Velha, sim, mas eu sou de Vitória. Mas é a cidade vizinha, a outra, né? Isso, isso. Vila Velha eu conheço muito bem. Por que você foi lá para São Paulo iniciar a sua profissão? Porque tem futebol em Capixaba e no Rio de Janeiro, que é pertinho. Quis o destino de você ir para o atleta de Diadema, Juventus e São Paulo. Explica como é que foi essa situação aí, Pedro. Bom, na verdade, eu joguei pela base do São Paulo durante três anos. E São Paulo é um mercado muito grande, né, de times. Então, eu fui para São Paulo na minha adolescência. E aí, tentar fazer teste nesses clubes, digamos, de expressões menores. Até porque eu já tinha tentado em alguns grandes e ainda não tinha passado. E comecei a tentar pelos menores. E foi onde eu passei no Diadema. E aí, comecei a jogar pelo Diadema. Assinei meu primeiro contrato profissional. E o Diadema tinha uma parceria com Juventus. Que disputava campeonatos um pouco melhores. E foi onde eu comecei a me destacar. Cheguei no profissional do Juventus. E daí, acabei indo para o Grêmio. Pedro, deixa eu perguntar aqui. Esse ataque do Flamengo, ele é muito forte. Você conhece, como você já disse aqui, durante a coletiva. Conhece muito bem as peças também, que vão vir enfrentar vocês. Como que o time está se preparando para parar esse ataque? E conseguir ter ali uma oportunidadezinha no ataque também do Fortaleza. Para marcar gols e vencer amanhã. Bom, da melhor forma, né. A gente trabalhou bastante essa semana com o professor. Ele passou as instruções para nós. Tanto defensiva como ofensivamente. E acredito que quem entrar em campo humano vai estar muito preparado para poder defender bem. E também, quando tiver oportunidade, poder fazer o gol e sair com a vitória. Pedro, você falou que está à disposição do Voivoda, tem treinado muito bem. Eu queria saber como é que está a relação com ele, com a comissão técnica, que é a Argentina. Em busca desse seu espaço, um jogador que chega com um alto grau de nível mesmo, tático. Enfim, para poder mostrar o seu trabalho. E nesse período todo, você tem ganhado minutagem, como a Marta falou. Mas, assim, como é que está a relação jogador com técnico, tentando ganhar também uma confiança a mais na conversa. Fora também do campo que você está mostrando. Ah, tem sido muito boa, né. A gente sempre, sempre que dá, está conversando, trocando ideias, informações. E também com a comissão técnica dele. Então, acredito que isso é muito bom. Essa relação de jogador com treinador e comissão técnica, isso é muito bom. Porque, assim, a gente consegue ter um relacionamento melhor, digamos, de informações. E isso é tudo em prol do Fortaleza, para a gente falar sempre a mesma língua e ir sempre adiante. Encerramos a entrevista coletiva com o Pedro. Pedro, muito obrigada. E obrigado também pela presença de vocês.